Jair Bolsonaro foi capaz de vetar o projeto de distribuição de graça de absorventes para mulheres prevista no Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual de Autoria da Deputada Federal Marília Arraes, do PT. Sindicatos e movimentos feministas se organizam para garantir a derrubada do veto no Congresso. A reportagem é de Girana Rodrigues. A Mayara menstruou pela primeira vez aos 12 anos e tinha que escolher entre um prato de comida e um absorvente. Por isso, o jeito era chegar cedo na escola em busca de papel higiênico no banheiro ou usar paninhos, como a mãe fazia. Teve um momento da minha vida que eu não queria ir para a escola porque eu me sentia tão constrangida porque não tinha um absorvente e sangrava e passava tudo na minha roupa, ficava toda suja de sangue e eu ficava... Meu Deus do céu, só acontece isso comigo. Eu achava que só era comigo praticamente. Aí eu ficava triste realmente, mas meus pais eles incentivavam muito. Não vai desistir porque a gente só tem isso. A gente só tem a educação realmente para deixar para vocês. De acordo com a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 4 milhões de meninas frequentam colégios sem estrutura de higiene. Por isso, a CUT se refere à pauta da pobreza menstrual como uma pauta de direitos humanos. Márcia Viana, da Central Única dos Trabalhadores, destaca que ainda hoje, muitas mulheres deixam de ir ao serviço por falta de absorventes. As empresas são obrigadas a manter absorventes higiênicos como itens de primeira necessidade, como na questão de higiene. Então, isso a gente tem assegurado na nossa convenção coletiva, porque é uma preocupação muito grande. E também a questão da menstruação é um tabu muito grande, que muitas mulheres acabam não comentando. É um tabu tão grande que não se comentam. Então, acaba, sabe, esse constrangimento, ela acaba passando por isso, uma amiga acaba arrumando para outra ali. Então, a gente sabe que é uma situação muito difícil. Jair Bolsonaro vetou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, de autoria da deputada federal Marília Reis, do PT, que garantia absorventes para estudantes, mulheres em vulnerabilidade social, presidiárias e em situação de rua. Movimentos de defesa das mulheres e organizações feministas já enviaram carta aos deputados e senadores defendendo a derrubada do veto. Um desemprego crescente, a informalidade, onde as mulheres, na sua maioria, estão na informalidade. As mulheres negras são as mais atingidas nesse momento de desemprego. E que as mulheres hoje, assim, a gente vê como uma crueldade, né? A gente já sabe que Bolsonaro, ele é machista, ele é misógino, mas ele é muito cruel para com as mulheres. No Rio Grande do Norte, a Maiara resolveu mudar a situação das mulheres nas cidades de Santa Cruz e Tangará. Para isso, fundou o Vidas Marias, um coletivo que leva educação menstrual com orientação de saúde e doação de absorventes. São histórias que deixam claro como o veto de Bolsonaro impacta a vida de quem menstrua. Elas não contavam tudo, mas quando você chega, conversa com ela e conta a sua realidade, elas começam a se abrir, porque elas sabem que não só elas que passam por aquela pobreza menstrual. E elas começam a contar, contam a realidade delas. Tem mulheres que contam coisas chocantes, que vão muito, muito além, muito além de verdade. Teve uma mulher que contou para a gente, que ela é atendida pelo Vidas Marias, ela contou para a gente que o marido tem um problema na perna. É uma perna que não sabe, praticamente. E ele usa aqueles panos, ela disse que chegou já a usar aqueles restos de pano. E que dali chocou a gente. E hoje ela é atendida pelo Vidas Marias. Nós atendemos já 200 mulheres e estamos fazendo a diferença na vida delas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.